Matão amanheceu de luto na terça-feira com a notícia do trágico acidente aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense, no qual 71 pessoas morreram, entre jogadores, comissão técnica e jornalistas. Poucos sobreviventes foram retirados dos escombros da aeronave. Entre os atletas da Chapecoense que perderam a vida no acidente, estava o jovem atacante de 22 anos, Ailton Canella, que nasceu e cresceu em Matão. A trágica notícia chocou amigos e familiares. Ailton sempre foi apaixonado por futebol. Começou a carreira jogando no projeto Bom de Bola, Bom na Escola. De lá para cá, Ailton Canella só cresceu dentro do futebol. Passou por times do interior de São Paulo, pela Vitória, até chegar no Botafogo do Ribeirão Preto, onde se destacou e ajudou o time a subir de Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui pelo lado direito, olha o cruzamento, Fernando Henrique de Itubiú, a cabeçada, que defesa, voltou, olha o gol! Canella! O pai do jovem promissor conhecido em Matão como Sapiranga, o senhor Ailton Alves, mesmo atravessando esse momento difícil, consegue reunir forças para comentar sobre a trajetória do filho no futebol. Ele saiu, foi para a Pai Entre Bebedouro, disputou o sub-17 no campeonato paulista, disputou o sub-20 lá, e aí de lá que ele foi para o Vitória, mas no Vitória ele não quis ficar. Aí que ele foi para Monte Azul, disputou a segunda divisão no Monte Azul, e do Monte Azul ele foi para o Botafogo, foram campeões no Botafogo lá, da Série D para a Série C. Ele ajudou muito o Botafogo, ele foi campeão com o Botafogo. E de lá do Botafogo, ele foi para, agora no começo do campeonato, ele foi para a Chapecoense. Estava lá, estava contente, muito contente. Amigos de infância de Canelinha, como era carinhosamente chamado, falam com saudade e admiração pelo companheiro. E ele começou a brincar com a gente, a época aqui que era terra ainda, entendeu, né? Então aí eles foram crescendo, foram crescendo, aí depois asfaltou, aí nós fizemos aqui um campinho aqui, fizemos o meio de campo ali, nós fizemos, tudo certinho, e é onde que a molecada começou a destacar. Moleque super 10, demais, show de bola, não dava trabalho para ninguém, não respondia. Diante de Deus, nunca respondeu aquele moleque, nunca respondeu, nunca xingou ninguém. Sempre educado, sempre de família humilde mesmo. Nossa, aqui era diversão o dia inteiro, né? Eu estudava e ele estudava também, só que aí, como ele já era mais velho que eu, ele já chegava antes da escola e não via a hora de esperar a molecada mais nova, para ele também se divertir com a gente. E aí, nós, eu e ele, era irmão praticamente, nós não saímos de perto, ele fazia churrasco na casa dele, eu ia, com pessoa companheira, mesmo adulta, com as crianças, era humilde pra caramba, e não pode reclamar dele, e a saudade vai ser grande por ele ter ido embora. Uma carreira inteira pela frente, que foi interrompida por um trágico acidente que chocou o país. É a última bola do jogo, a bola viajou, vem pra boca do gol, saiba aí, boca. A bola não entra, não entrou, não entrou, Danilo, a bola não entrou, é da Chapecoense, 48,50. Ninguém tira esta vaga da Chapecoense, ninguém tira esta vaga da Chapecoense. Nós estamos na final da Copa Sul-Americana, justiça seja feita, time bravo, time guerreiro, de uma cidade espetacular. Santa Caparina, Chapecoense, nós somos o Brasil na final da Copa Sul-Americana, 49, termina a juíza, acabou. Sacabou! 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 Em Chapecó, os últimos dias têm sido encontros constantes para organizar toda a parte logística do cortejo e do velório. Os corpos vão chegar na cidade entre meia-noite de hoje e seis horas da manhã do sábado. Em seguida, os corpos sairão em três caminhões abertos e plotados com homenagens da chapecoense e farão um cortejo pela cidade. Na Arena Condá, os caixões ficarão enfileirados embaixo de tendas. Apenas os parentes mais próximos poderão ficar no local e serão identificados com uma credencial. A ideia é que por 45 minutos o acesso seja restrito para que os entes queridos tenham privacidade. A cerimônia não deve demorar mais de duas horas. A expectativa é que os 51 corpos sejam velados na Arena Condá antes de serem enterrados na cidade ou levados a outras localidades do país. Apoio Apoio Apoio